Música Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo super especial porque ele faz parte de um projeto para o dia da mulher, isso mesmo várias youtubers estão participando desse projeto cada uma vai gravar um vídeo de um assunto diferente voltado para esse universo feminino para essa coisa maravilhosa que somos nós mulheres na verdade e o meu assunto é conversar um pouquinho com você que é mulher cristã, que é serva de Cristo a mulher crente primeiramente eu quero começar falando sobre o propósito de Deus ao criar a mulher qual foi o propósito do criador quando ele pensou assim, vou criar uma mulher e hoje em dia nós vivemos num mundo em que muitas pessoas falam sem conhecimento ou sei lá, se tem conhecimento e falam por falar que a mulher crente, ela só deve ser submissa e, o que mais que eu coloquei aqui? ajudadora é como se ela não tivesse importância, as pessoas muitas vezes falam com desprende na visão de Deus, se a gente for olhar pela palavra de Deus não, não é bem assim, pelo contrário, Deus achou que a mulher Deus achou não, porque Deus não acha nada, né? Deus viu que a mulher, ela era fundamental na terra, na vida do homem primeiro Deus criou o mundo, Deus criou as coisas, os animais, tudo o que vive por último, a criação humana, o homem e aí, em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 18, eu vou ler aqui pra vocês disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma adjuntora que seja idônea e aí eu fui buscar aqui no dicionário o significado dessa palavra idôneo e significa que se adequa, que serve perfeitamente a um propósito que demonstra aptidão e capacidade para ocupar determinado cargo apto e competente ou seja, Deus criou a mulher porque ele viu que o homem não bastava na terra sozinho ele precisava de algo mais, assim como não só o homem, mas toda a natureza precisava de algo mais então, eu quero que você entenda que você não é só pra ser ah, submissa e ajudadora, é só isso que eu sou não menospreze a sua função porque Deus, quando ele resolveu criar a mulher, ele viu que a mulher era fundamental o que é fundamental? é algo extremamente necessário temos que ter em mente que quem cria tem o direito, tem o poder e a autoridade pra estabelecer como deseja que seja aquela criatura se eu crio algo, eu tenho o direito de desejar como ela seja eu crio uma coisa e eu tenho o direito de falar assim eu quero que ela seja assim, porque eu fiz então eu tenho esse direito então da mesma forma, Deus criou o homem para um propósito e Deus criou a mulher para outro propósito então foram duas coisas para propósitos diferentes Deus fez a diversidade, Deus fez coisas diferentes para propósitos diferentes isso não significa que uma coisa é menor do que a outra que é menos importante do que a outra então, os pontos que eu queria esclarecer aqui você não precisa concordar, mas eu preciso falar sobre isso porque eu escuto muito aonde eu vou a mulher cristã em minha sociedade ela é muito atacada com os mesmos argumentos de sempre quais são eles? ah, Deus quer que a mulher seja submissa ao marido e isso é errado, isso é inadmissível nos dias de hoje o marido mandar a mulher, isso é um absurdo mas gente, está faltando interpretação a Bíblia fala que Deus é amor Deus não sente amor, Ele é amor então, uma pessoa que Ele é o próprio amor Ele ia querer o mal da mulher reflita bem, Ele ia querer que a mulher sofresse que a mulher fosse obediente ao marido ficasse ali sofrendo na mão do marido não, Deus não só estabeleceu algum propósito para a mulher de ser submissa mas Ele também estabeleceu um propósito para o homem o que acontece muitas vezes é que a mulher cumpre a sua função e o homem não cumpre a dele então as coisas não funcionam as coisas só funcionam quando os dois cumprem o propósito de Deus juntos, unidos porque Deus fez para ser assim no propósito de Deus Deus quis que a mulher fosse submissa sim, a submissão é Bíblia porém, ela não é como muitas pessoas interpretam e divulgam por aí a submissão que Deus quer da mulher não é querer demonstrar que a mulher é menos importante do que o homem não é ela se colocar como uma pessoa inferior na questão de muitas coisas, direitos enfim, esse não é o propósito de Deus o propósito de Deus é que a mulher seja submissa ao homem por amor, por respeito mas, gente, por que isso? porque o homem foi criado primeiro do que a mulher a mulher foi criada depois para o homem, para completar o homem e não o homem para completar a mulher vocês estão entendendo? a mulher veio como a coroa da criação como o último como ali a cerejinha do bolo aquele toque especial que faltava para completar, entendeu? então não é o homem que completa a mulher é a mulher que completa o homem mas isso não significa, na visão de Deus que ela seja menos importante pelo contrário, como eu falei aqui, né? é fundamental é muito especial e muita gente gosta de diminuir por isso uma mulher ser submissa não significa que a mulher precisa obedecer um marido que não segue a vontade de Deus um marido que maltrata ela que bate nela ela que não respeita ela não é esse o propósito de Deus não é essa submissão que Deus quer porque eu vejo muitas mulheres sofrendo casamentos aí destruídos o homem sai, o homem trai o homem tem outra família o homem não respeita o homem bate e aí a mulher fica na dela ah, porque eu tenho que ser submissa ah, porque eu não posso fazer nada ah, porque a vontade de Deus para mim gente, não é esse extremo que a palavra de Deus fala como eu falei aqui como um Deus que é amor puro poderia querer que a mulher sofresse não é isso eu vou ler aqui em 1 Pedro no capítulo 3 que fala essa parte semelhantemente vós mulheres sejam sedes sujeitas ao vosso próprio marido para que também se algum não obedece a palavra pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavra aqui está falando na questão do bom testemunho da mulher dentro de casa a mulher que é cristã e tem um marido que não é cristão para que ele possa ganhar o marido para Cristo através das suas atitudes só, gente, que abaixo fala assim igualmente vós, maridos coabitai com ela com entendimento dando honra a mulher e são poucos os homens que honram as suas esposas que coabitam com a esposa com o entendimento não são todos então vejam Deus estabeleceu algo para a mulher e também para o homem e eu quero frisar mais uma vez aqui que isso só vai funcionar quando os dois estiverem juntos fazendo a vontade de Deus cada um do seu jeito da sua maneira haverá felicidade haverá prazer para os dois lados nenhum lado vai ser beneficiado digamos assim e o outro desprezado como é o que muitas pessoas querem mostrar ainda que no capítulo 3 no versículo a partir do 3 fala assim o enfeite delas não seja o exterior no frisado de cabelos no uso de joias de ouro na compostura de vestes mas encoberto no coração num incorruptível traje de um espírito manso que é precioso diante de Deus ou seja Deus ele deseja que a mulher ela seja linda maravilhosa por dentro primeiramente que ela cuide do seu interior que ela cultive isso e isso gente é algo muito importante de ser falado porque hoje em dia as mulheres elas se preocupam tanto com estética são poucas as mulheres que se preocupam em verdadeiramente serem servas de Cristo de servir a Deus de se portar como Jesus deseja a maioria das mulheres está preocupada em ter o corpo perfeito em ter o corpo bonito em estarem saradas estarem com o cabelo lindo arrasando se preocupa demais com o exterior e a preocupação principal de Deus é com o interior porque a beleza ela é refletida de dentro para fora o nosso brilho ele vem de dentro para fora você pode se arrumar maravilhosamente mas se você não cuidar do seu interior você vai ser uma pessoa feia a sua beleza ela tem que vir de dentro e foi isso que Deus quis então é duas coisas primeiro submissa segundo que seja bonita por dentro e a terceira coisa que eu quero destacar aqui que Deus deseja que a mulher seja é sábia sim há um versículo muito conhecido que eu separei aqui que foi em provérbios capítulo 14 verso 1 que fala toda mulher sábia edifica a sua casa mas a tola a derruba com as suas próprias mãos ou seja mais uma vez está aí o papel fundamental da mulher como ela é necessária porque ela é tão necessária ela é uma peça tão fundamental numa casa que se ela não for sábia ela pode destruir tudo então tudo está nas suas mãos você que é mulher tudo está aí no seu controle Deus ele ama tanto a mulher que ele colocou as coisas no controle da mão dela porque cabe a ela decidir o destino da sua família a mulher cabe a direção a educação tudo mais gente está no direcionamento da mulher e você ainda vem me dizer que a mulher não é importante ela é muito importante então vamos interpretar direitinho as coisas não é verdade aí muita gente pergunta-se pergunta assim eu falo muita gente não generalizando sabe mas porque eu já ouvi várias pessoas realmente falando por isso que eu falo assim muita gente eu já ouvi pessoas falando assim mas como que a mulher vai ser sábia sozinha se o marido não for sábia não adianta nada a mulher ser sábia ficar lá fazendo as coisas a parte dela sozinha e o marido estragando tudo não gente não é assim a bíblia ela é bem clara que toda mulher sábia edifica a sua casa então por mais que pareça que está dando tudo errado está tudo desmoronando se você pedir sabedoria a Deus ele vai te dar como está escrito aqui né em Tiago que fala assim se alguém tem falta de sabedoria já é o capítulo 1 se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus porque gente quando a gente não sabe o que fazer como se comportar eu vejo eu participo de grupos de mães no Facebook alguns né no Whatsapp também e as vezes eu vejo muitas mulheres falando assim perguntando para as outras ai eu estou nessa situação no meu casamento assim assim eu não sei o que fazer o que é que eu faço meninas o que é que eu faço vocês acham mesmo que pessoas que não lhe conhecem que estão não estão dentro da sua casa vivendo a sua realidade não conhecem o seu marido não conhecem os filhos não conhecem a sua história vai poder aconselhar o que você deve fazer então o que é que acontece muitas mulheres estão pedindo direcionamento errado a sabedoria ela vem de Deus ela deve ser pedida para Deus quando você não souber o que fazer no seu lar no seu casamento você deve pedir a Deus que ele vai lhe direcionar e através da atitude da mulher é que o casamento vai de bem ou de mal né como se diz a história e outra coisa também na minha colinha aqui que eu escrevi que Deus deseja que a mulher seja é que a mulher seja de valor o que é isso gente uma mulher de valor é uma mulher que ela não se deixa levar pelas coisas contrárias a palavra de Deus ela não se deixa influenciar ela tem os seus próprios valores ela sabe se posicionar em qualquer ambiente ela sabe dizer sim ela sabe dizer não é responsável com as coisas dela ela não negligencia a educação do filho dela para outras pessoas ela cumpre as suas tarefas com amor com dedicatividade a mulher que tem virtudes que tem valor não se esqueça disso enganosa é a graça e vão é a formosura porque ela se vai ela se acaba um dia mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada porque gente porque nós receberemos uma grande recompensa um dia nós estaremos frente a frente com o Criador com aquele que nos fez e aí então nós entenderemos tudo tudo aquilo que nós não compreendemos agora bem gente algo muito importante que eu não poderia deixar de falar é que Deus Ele amou tanto a mulher e Ele viu que o papel da mulher é de tão grande importância que foi a mulher que foi dado a responsabilidade de trazer uma vida ao mundo ela é um canal de Deus para que a humanidade cresça e se multiplique para que a humanidade ande para frente digamos assim e ter esse dom de trazer vidas para o mundo é algo surreal sabe é algo muito importante é algo fundamental como se diz Deus deixou com a mulher a capacidade de gerar a capacidade da sua criação ir para frente então fica muito claro para mim o amor de Deus por mim e deve ficar muito claro para você também mulher como Deus te ama e aqui eu quero ler finalizar com esse versículo aqui no livro de Isaías né o capítulo 49 o versículo 15 onde Deus faz uma pergunta pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria que se não compadeça dele do filho do seu ventre ou seja Deus demonstra nesse versículo que o amor de mãe é o maior amor abaixo do amor de Deus aqui na terra é o maior amor é o amor de mãe é tanto que essa pergunta é uma pergunta muito forte né pode uma mãe se esquecer do filho que ela cria aquela criança que ela cria que ela toma conta que ela leva no hospital que ela dá de comer que ela troca fralda aquela mãe que embala que amamenta pode ser pode uma mãe dessas que cria uma criança se esquecer dessa criança não se compadecer pode isso e ainda que a gente responda assim é pode pode existir isso que parece absurdo né ele diz assim mas ainda que ela se esquecesse eu todavia não me esquecerei de ti ou seja Deus ele nos ama infinitamente tem um propósito maravilhoso pra cada uma de nós então se você é mulher se você é cristã e tem sentido muitos ataques da sociedade falando assim zombando a sua fé zombando da bíblia zombando de você do que você fala não se importe com isso pensa no que Deus acha de você no amor tão grande desse criador que te criou com um propósito tão maravilhoso com esse propósito que é fundamental aqui na terra então fique com isso no seu coraçãozinho aí você tem que ter na sua mente é simplesmente o desejo que teve no coração de Maria que foi escolhida pra ser a mãe de Jesus né ela falou assim eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a sua vontade Deus quer isso que a gente esteja disponível pra ele cumprir em nós os seus objetivos pra que a gente seja instrumento dele aqui nessa terra Deus deseja que mulheres sejam fortes amém eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa tenha te edificado né um pouco te ajudado e que você possa refletir mais sobre isso durante todo esse mês que é dedicado a nós mulheres e um grande beijo e até o próximo vídeo tchau